Estamos em Itu, no condomínio Terra de São José 1, e hoje vocês vão conhecer uma casa distribuída em um lote plano. Ele foi aterrado, alto, 2.075 metros quadrados de terreno, 450 metros quadrados, de uma obra completamente reformada, há cerca de um ano e meio atrás. A arquiteta Patrícia Pena, de São José dos Campos, fez uma obra que ficou maravilhosa. Eu quero que vocês acompanhem todas as imagens. E se você quer saber também por que que num período tão curto de tempo eles decidiram vender, vem comigo que eu vou contar tudo durante o vídeo. Go, go, go! Olá, eu sou a Adriana Cinelli e seja bem-vindo em mais uma Casa Lindo. Vocês já viram aqui essas cruzetas de madeira fabulosas da fachada. Esse é o acesso lateral. Acaba de ser feito esse acesso com esses bricks em concreto para chegar na garagem. Aqui nós temos vaga para três automóveis, acesso para o jardim nos fundos da casa, que a gente vai ver depois. E essa é o acesso principal da casa. O acesso via porta em madeira com fechadura digital. A partir da entrada principal, temos o lavabo, que foi muito bem montado. Detalhe da iluminação, detalhes em madeira, uma bancada em mármore branco. E seguimos para o ambiente principal. Esse é um ambiente com TV, então nós temos dois sofás. É um local que dá para reunir a família toda. E aqui também é um espaço que ficou com um teto maravilhoso. Aqui foi aproveitado todo o teto da casa. Então essas madeiras, elas dão charme entremeadas com o branco e a madeira. Todas tratadas ficaram lindas. E aqui seguimos para o próximo ambiente. Gente, aqui é um ambiente de leitura, um ambiente de estar. Eu adorei essa parte superior que foi feita para dar charme e enfeites em todo o ambiente. E o nosso próximo ambiente é a varanda. Então, temos uma varanda aconchegante com vários ambientes. Então, sempre com a vista. Se você olhar, nós temos um visual lindíssimo, um gramadão. Tem espaço para quadra de beat tênis, tem espaço para campinho de futebol. E ali é um charme, porque hoje é um fogo de chão. Então, temos um ambiente principal aqui para o seu vinho, um chazinho da tarde. Aqui mais umas cadeiras, que nesse ambiente a casa vai ser vendida sem a decoração. Aquela ficou tão linda que você pode fazer uma decoração como essa. Aqui cadeiras de balanço. E aqui nós temos a sauna. Então eles colocaram uma sauna aqui junto da varanda. E essa sauna tem um vidro imenso que você olha para o jardim. Continuando a varanda, vocês já viram que tem uma rede aqui. Quem não ama uma rede em casa? Uma mesinha. Essa é uma mesa de família para tomar um vinho. Isso eles amam, porque é relíquia da avó. E você também tem sua relíquia da avó? Deixa aqui embaixo nos comentários. O próximo ambiente. Esse é o ambiente da churrasqueira, mas pode ser a mesa do seu dia a dia. Almoço, jantar, café da manhã. E aqui, como é muito ensolarado, temos todos. que eles vão até quase a área da piscina. Então garante para você conforto térmico. E você consegue ter todas as suas refeições nesse espaço. Na base da churrasqueira, nós temos esse é um forno de pizza. É um forno de pizza diferente, mas é muito prático. Eu tenho um na minha casa desse também. Aqui, um espaço para sua geladeira. E essa é a churrasqueira. Eu adorei o material das bancadas. É a mesma bancada lá que vocês vão conhecer na cozinha. Esse é um granito chamado pitaya. Eu amei. E a churrasqueira que também tem iluminação. Está super bem feita. Toda em aço. Lindíssima. E o bacana é que essa casa é toda integrada. Então, nós saímos da sala. Viemos para a varanda. Estamos exatamente em frente ao jardim. E a piscina que vamos conhecer depois. E seguimos agora para a área da cozinha e copa. O interessante dessa montagem é que eles colocaram uma mesa redonda. bem bonita. E eu gosto do detalhe. Toda a marcenaria é com aquela dobradiça que fica super discreta. Você toca e ele abre. Muito espaço para os seus armários. E nós entramos. Olha que detalhe lindo. Naquele granito pitaya que eu falei. Então, uma arma de cestavado. Aqui você tem espaço para colocar umas banquetas, se você quiser. Para acompanhar quem estiver cozinhando. Ilha de fornos. A sua geladeira. Todos os armários. E esse é um fogão termador. Ele veio de fora. Ele é bem poderoso. E aqui, detalhe em cima da bancada com esses azulejos imitando tijolos. Que dão um complemento de muito bom gosto. Na sequência, temos a área de serviço. Ela está muito bem montada. Tem uma máquina de lavar e secar. Esse granito pitaya que eu amei. Aqui, tanque em aço. Tem varal interno. E muitos armários. Para guardar toda a parte de cozinha. E aqui também eu quero destacar. É a parte dos vidros e das cruzetas de madeira. Que aparecem em toda a lateral da casa. Porque aqui nós voltamos para a área da garagem. Que vocês já conheceram. No ambiente principal, aqui ficou reservado um escritório. Ficou prático com portas de correr. A mesa. Toda a ambientação. E aqui, temos a passagem lá daquele jardim externo. Os cachorros estão aqui. Estão acompanhando a gente. E eles... Daqui a pouco a gente vai conhecê-los. Nessa área de casa, onde tem uma horta. Tudo isso. E na passagem, vamos seguindo para os quartos. Eu adoro os projetos. Quando você tem espaço para colocar as portas de correr embutidas. Isso você ganha espaço na passagem. Aproveito para mostrar já no caminho. As rouparias. Olha. Excelentes. Com muitas prateleiras. Aquela dobradiça invisível. Foi tudo feito com muito carinho. Porque foi feito para eles. Essa é a primeira suíte. Uma suíte de hóspedes. Está montada com uma cama king. E o banheiro tem uma bancada em branco prime. Uma pia sobreposta. E todos os complementos são da Deca. Então, chuveiros da Deca. Nesse banheiro, como em todos os outros. Todos eles têm ventilação natural. Na passagem para a segunda suíte. Destaque para a iluminação baixa aqui do corredor. E toda a parte íntima em madeira Kumaru da Indus Parqueiro. E essa é a suíte da bebê da casa. Ficou montado lindamente. Tem cadeira de amamentação. Berço. Cama de babá. Cômoda. Tem espaço para você ambientar. Quando você estiver aqui, como você preferir. Uma janela que dá para a lateral da casa. E atrás da porta fica o armário dessa suíte. O banheiro fica ao lado. Montagem com chuveiro Deca. Também iluminação natural. Cuba sobreposta. E todos os banheiros têm aquecimento solar com apoio dielétrico. Agora, a Fit Master para vocês. Ela é bem especial. Além dos armários do quarto. Porque tem espaço de sobra. Temos um amplo closet e dois banheiros. Então, uma cama king. Tem espaço para as mesas de cabeceira. Já está com a sua TV instalada. Ar condicionado. Como eu já disse. Em todas as suítes. Como tínhamos espaço adicional. Eles montaram um escritório aqui. Pode ser uma bancada de estudo. Um local de leitura. E a gente tem uma vista sensacional dessa suíte. Então, já encontramos a varanda e o jardim. Acordamos com esse visual maravilhoso. E agora, entramos direto para o banheiro Senhor. Que é o banheiro um pouco menor. Montado lindamente. Com uma bancada em branco prime. O detalhe pequeno bisoteio aqui no espelho. Um box mais alto. Realmente muito charmoso. Na sequência, temos o closet feminino e masculino. Quero contar um detalhezinho aqui. Que eu acho que é importante. Essa janela está só na ventilação. Mas ela pode ser aberta completamente. É uma janela diferenciada. Todas as janelas na casa tem tela mosquiteiro. E isso são os pequenos cuidados. Que eu acho que fazem a diferença. E dá para imaginar como esse closet é claro. Você pode ver. Além da fita LED. Nós temos imagens focadas. Então, vai sempre ficar muito claro em todo o espaço. Dá para enxergar toda a sua roupa. E nessa outra ponta, fica o banheiro feminino. O box também até o teto. Toda em porcelanato. Branco. Nessas ranhuras ficou muito bonito. E aqui tem um detalhe que eu amo. Que é a bancada para maquiagem. Olha que legal. O espelho já está apoiado. E você vai sair daqui lindíssima. E esse banheiro é muito claro. Agora nós chegamos na área que vocês amam. Que é a piscina da casa. Ela é uma raia dupla. Longa. Eles adoram nadar. Tem uns degraus de acesso para a parte da piscina principal. Ela está preparada para aquecimento. Não é aquecida. E detalhe. Toda essa tela em volta da piscina. É para proteção para o bebê da casa. Como eu contei para vocês. Por que eles decidiram mudar? Porque a casa foi feita para um único bebê. E eles decidiram ter um outro filho. Então eles querem vender a casa que eles fizeram há pouco tempo. Para poder aumentar a família. Então é uma notícia boa. Então claro que você vai vir com uma energia de muito amor. Aqui dentro da casa. Agora eu vou dar a volta para a gente passear por esse jardim lindo. Destaque. Aqui nós temos espaço para você colocar cadeiras de descanso. Tem espaço para sua mesa. Para aperitivos. Lá tem uma mesa grande. Retangular. Vamos chegar perto para vocês darem uma olhada. Piscina. Mas aqui você pode colocar mais de uma mesa. Você pode decidir colocar duas ou três mesas nesse espaço. As suas chais longues para descanso. Na outra parte. Você vê que essa mesa que tem aqui hoje. É grande. Com guarda sol. E se você não tiver toda essa proteção. Essa área fica ainda mais integrada. Então esse é o charme de uma piscina. Quando você tem todo o terreno plano e integrado. Aqui nós temos um gramadão completamente integrado. A gente consegue ver e visualizar a casa todinha. E eles deixaram esse espaço para brincadeiras. Para... Eu adorei isso aqui. Eu não sei bem como joga. Mas adorei. Porque isso com certeza deve ser uma brincadeira. Um segura o outro. E dá para brincar sozinho. Então você faz exercício. Enquanto se diverte aqui na piscina. E esse é um outro exercício. Esse é uma pena. Eu só não vou testar com vocês. Porque eu não sei andar. Se eu soubesse. Eu ia fazer também. Adorei o destaque aqui. Dá uma olhada nas iluminações. Isso é simplesmente um charme. E aqui é o espaço para o seu vinho no final da tarde. Para um cafezinho. Fazer o seu marshmallow aqui ao fogo. Nós já estamos em um momento do dia. O entardecer. Então esse momento é delicioso. Para simplesmente sentar e jogar conversa fora. O visual é bonito na parte de trás. E é bonito admirando a casa toda. Que a gente pode vê-la daqui todo. Aliás. Você já se inscreveu no canal. E ativou as notificações. Para conhecer as casas que sobem todas as semanas no canal. Você não vai querer perder. Todas as semanas. Casas assim. Encantadoras. E com muito charme. Para você. E com muito charme. Para você. a passagem. Essa. Esse é o escritório. Que dá acesso interno da casa. A suíte de hóspedes. E aí Brian. Você está brincando. É. E aqui. Nós temos. a horta e detalhe, a casa tem aqui uma série de depósitos, a casa tem poço artesiano, tem 4 mil litros de depósito de água em cima da casa e mais 400 litros equivalentes ao boiler. Essa é a passagem lateral para a gente sair do outro lado da casa, então a casa fica totalmente contornada. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o seu like, adorei que você nos acompanhou e eu vejo você no próximo vídeo ou aqui, pessoalmente, na visita. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL